Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day. Galera, estamos aqui na minha base, tá galera? Negócio seguinte, eu consegui completar todo o passe aí, consegui pegar a moto ali tão desejada que eu comprei o passe justamente só pra conseguir essa nova moto, tá? Essa skin aí, tudo bem? E decidi trazer esse vídeo aqui pra conversar um pouquinho aí com vocês, o que eu gostei, o que eu não gostei dessa temporada, tá? Saber a opinião também aí de vocês nos comentários, beleza? E é o seguinte, tá? Eu não consegui completar a temporada... Eu queria trazer pra vocês aqui que é possível sim completar a temporada inteira sem comprar nenhum nível, tá galera? Até dá, só que é o seguinte, no começo eu não dei muita atenção pra aqueles... A missão que faltou aqui pra mim, tá galera? Que eu vou mostrar aqui pra vocês, é o dos afogados, tá? No começo eu pensei que ia ser muito fácil fazer essa missão aqui dos afogados, porém, ele não tava aparecendo para mim, tá? E é o seguinte, se você fala, ah, limpar dados, tal, funciona, não sei o que... Galera, eu limpei dados, tentei diversos modos, tá? E tinha vez que não vinha os afogados, tá? Eu acho que passou três dias sem aparecer esse zumbi. Eu limpava dados, colava pasto, fazia tudo. E é o seguinte, são doze horas, né? Pra poder atualizar lá o setor, então ia ficar faltando. Eu fui fazendo as contas, fui fazendo tudo, tá? Pra ver como que ia funcionar, se eu ia conseguir completar com as missões diárias. Com as missões diárias eu até ia conseguir, tá? Só que pelas minhas contas veio um afogado, um, um. Tinha vez que vinha dois, tinha vez que não vinha nenhum. Então, por conta desta missão aqui, eu não consegui completar o passe. Eu mosquei também, beleza? Eu poderia... Teve algumas horas que eu levei o meu cachorro lá no início, tá? Então ele acabou, acho que, eliminando algum. Eu poderia ter, sim, ter conseguido completar o passe sem ter comprado o último nível, tá? Eu comprei o último nível. Ele tava custando, acho que 5,96 reais, né? Eu comprei o último nível pra poder conquistar aí o modelo do triciclo, tá? Os outros prêmios aí, pra falar a verdade, nem me chamou tanta atenção. Eu já tenho todos eles. Os cachorros aí, o bom que eu tô conseguindo duplicar. Polímero, que é o que eu mais preciso ver o pouco. Muito pouco polímero nessa temporada, tá? Essa mochila, eu gostei dela também, mas só que ela tava no passe gratuito. Não precisava eu ter comprado o passe pra eles. Então, todos os prêmios aí, pra mim, tá, galera? Nesta temporada aqui, veio fraco, tá? O que interessou é essa moto aqui. Não gostei dela, tá? Não vou nem usar. O que valeu a pena foi as 200 moedas, que sempre vem, tá? Peças da TV também, galera. O negócio é o seguinte. Pra mim, que já completou a TV, não é mais interessante esses prêmios aqui, beleza? Pílulas, energético, é bom, tá? Esse passe aqui, na minha opinião, ele veio mais fraco que os outros, tá? A única coisa que veio aqui... Tirando que veio coisas repetidas, tá? Tá vindo um compact kevlar. Tá certo que tá dando oportunidade aí pra pessoas novas que não tem. Mas tá na hora de fazer uma atualização, itens novos, beleza? Colocar alguma outra coisa. E é... Mano, e ó o prêmio. O último prêmio. Veio sim o triciclo. Perfeito. Vou mostrar aqui pra vocês já, tá? Como é que precisa. Mas não mais veio uma peça da TV, uma minigun, um lança-granadas, tá? Poderia ter, sei lá, como é o último prêmio de um passe premium, tá? Que você tem que tá... Tinha que ser... Tinha que ser um prêmio melhor, né, galera? Mas tudo bem. Vamos colocar aqui agora na reputação, nos prêmios aqui do Chuck. Pra quem é iniciante no jogo, esses itens ajudam bastante, tá? Mas nenhum deles foi interessante aí para mim, tá? Tanto que essa modificação veio repetida, veio roxa e repetida, tá? O do Harry, galera, o interessante, ele foi o polímero, tá? De restante aí também, esse frasquinho de experiência, eu já tô 209, tô guardando, né? Não sei, vai saber que nem acontece ali com a pescaria, né? Que adiciono novas habilidades ali, a gente precisa estar upando, então já vou poder tá adquirindo aí experiências mais rapidamente, beleza? As missões da Viviana, o interessante foi a revista. Porque é o seguinte, a revista eu consegui duplicar ali na invasão de vingança, eu já devo estar com as 34 revistas de uma que eu consegui, então foi muito legal, tá? Esse chapéu aqui, que eu ainda não usei, nem essa vestimenta ali, essa roupa de baixo também eu não usei, tá? A guitarra eu já tenho, que é, no caso, o violão ali, né? Veio a tradução errada aí para o brasileiro, tá? E o Cass, as missões dele aqui, a varinha de pesca, eu já tenho umas 4 dessas que eu não usei, vou ver se eu gravo um vídeo aí, somente com ela, tá? Então, os prêmios aí, na minha opinião, veio fraquinho, tá? É bom pra gente poder estar adquirindo, guardando itens aí mesmo, mas veio fraquinho nessa temporada, tá? Então, vamos lá que eu vou pegar a moto aqui e mostrar pra vocês, beleza? É, e tem essas coisas aqui também, deixa eu dar uma olhada aqui nessa mochila, deixa ver se dá pra gente, né? Não dá pra gente ver ela, eu tô até com a quantidade aqui no meu Google Play, mas eu não vou adquirir nenhuma dessas caixas, não, tá? Então, é isso, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vamos pegar o modelo do triciclo, transmissão do tanque, e eu vou gravar um vídeo somente falando sobre essas peças repetidas do ATV, tá, galera? Não, sei lá, guardem elas, tá? Porque, muito provavelmente, pra você poder estar upando o ATV mais pra frente, vai precisar desses itens aqui, tá? Essas peças aí, pra gente poder estar upando o próprio ATV. Deixa eu tomar uma água aqui, colocar até um milho ali, opa, já zerou, colocar aqui, vamos, opa, deixa eu colocar aqui o modelo pra ver o que vai precisar, beleza? Vamos lá ver as tintas que vão precisar. Mano, a moto, uma das motos que eu mais gosto é essa daqui, tá? Que eu tô usando, que é esse estilo cross aqui, evolução aqui, essa também foi muito louca, essa temporada aqui foi muito louca, mano, tem umas temporadas aí, mano, que deu tipo de lavada nessa daqui, tá? Então, a triciclo, ela vai precisar de 30 amarela, 20 preta e, mano, eu não sei se eu tenho tinta preta, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu tenho tinta preta, eu joguei minhas tintas pretas tudo lá pro carinha, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver, como era que eu tenha tinta preta? Ah, tenho sim, mano, eu fiquei até meio em choque, agora porque eu dei, mano, deixa eu pegar tudo 20, 20, 20 aqui, as tintas mais difíceis que a, eu acho a tinta preta mais difícil, porque acontece, eu pintei meus baús tudo de preto, teve uma mão, então usei todas as tintas, então eu coloco ela junto da branca, pra não ter nenhum perigo, beleza? Então, vamos fazer aqui a, cadê, cadê? Ok, triciclo, finalmente, hein, uma moto muito louca, tá? Um triciclo, né, mano? Mano, deixa eu dar uma lavada, nossa, mano, parece que ela quase não dá pra guardar aqui na garagem, deixa eu colocar essa, pegar uma aguinha aqui, beleza? Tantã, meus peixinhos, tá, 5, joga essas tintas pra cá, depois eu guardo ela no local dela, beleza? Então vamos lá, poder dar uma lavada nela, eu vou mostrar pra vocês ela lá no mapa, vou vir em um mapa aqui, ó, mano, quase não dá nem pra entrar na garagem, hein, show de bola, ó lá, galera, nossa, mano, tá pega, mano, o negócio é sinistro, hein, vamos subir aqui? Cacetado, hein, mano, olha, rapaz, olha o tamanho dessa moto, vamos lá no mapa lá, tá, galera, vou mostrar pra vocês como é que ela funciona, como é que ela tá aí, e galera, eu vim aqui na mata de pinheiros, tava vendo, salve aí pra galera do clã, mano, e essa moto é muito bonita mesmo, tá, ó, bonita, elegante, ó, ó, vamos ver ela de frente, cadê, deixa eu virar aqui, olha, mano, muito legal mesmo, tá, vou dar um zoom aí pra vocês verem, ó, a frente dela, mano, parece de um carro lá do Transformers, né, o, eu esqueci lá o nome do cara lá do Transformers, vou dar uma acelerada nela aqui, sem sair do mapa, né, tomar cuidado pra não sair do mapa, muito bonita mesmo, tá, fazer um test drive ver aqui, o negócio é o seguinte, vamos passar por cima desse zumbi aqui, ó, deixa eu dar uma, ó, tá, pra cá, eita, toma, pá, caiu, parece a mensagem ali, caiu, né, peraí que aquele lobo cinzento ali, ele vem correndo atrás, deixa eu passar por cima desse outro aqui também, vamos lá, ele tá vindo por aqui, né, ó, recebo que é seu, vou matar aí, cadê as missões aí de derrubar o zumbi, vamos passar por cima do lobo aqui agora, toma, toma, mano, a moto é boa, a moto é boa, dá pra gente, ai caramba, o zumbi viu a gente aqui, deixa eu dar uma volta, ok, opa, não sai do mapa não, agora isto, caramba, esse aqui travou a gente, peraí, vamos dar uma volta aqui, caramba, acelerada telebrosa, hein, mano, vamos lá, só pancada, só pancada, vamos ver se tem mais um aqui, acho que tá bom, né, tá bom, tá bom, dá pra gente fazer a festa aí no mapa, e é o seguinte, tá, galera, ó, tem mais uma ali, peraí, ai caramba, errei, e ele me acertou, de longe me acertou, tudo bem, não tem problema, nossa, empurrei ele, vocês viram, empurrei, vamos, mano, só que ela lentinha assim, hein, tem outro vindo atrás da gente, vamos ver se mata ele assim, ó, dá pra ir empurrando, mano, ele vai tipo, deixa eu já eliminar esses dois aqui, caramba, tem que tomar cuidado aqui, senão eles prendem ali, você ali, e é game over, game over, vamos lá, vai ser só uma pancada, hein, nos dois, ó, caramba, não morreu não, velho, não morreu não, mano, peraí, peraí, caramba, mano, eu não sei quem tá mais lento, se é a moto, é ele, também pesadona, né, mano, vamos lá, acho que não vai matar não, vou só 28, beleza, então, deixa eu já eliminar esse aqui logo, pra gente ficar livre dele, tá, caramba, deixa eu descer aqui da moto, vamos fazer um negócio com você diferente, ó, toma, pra quebrar minha arma que já tava, eu não vou no reciclo mais arma, tá, galera, então, é isso, ó, gostei bastante com meu amigo aqui, beleza, e aí, essas são as impressões aí, a moto, tá, o test drive aí, garantido, muito louco, gostei pra caramba dela, tem a outra moto lá do posto, que eu vou ver se eu pego ela com bug das tampinhas, né, faz tempo que eu não tô indo lá no bug das tampinhas, mas agora, com a finalização da temporada, eu vou ter mais tempo pra poder fazer isso aí, beleza, galera, você não sabe que bug é isso aí das tampinhas, só pesquisar aí no canal, truque das tampinhas, que é o vídeo mais atualizado aí do canal, que é você bugando o bug que estava bugado, tá, porque tem hora que ele vem jackpot lá e muda tudo lá, é, a sequência, né, então eu ensino pra vocês aí como que fazer, então, foram essas impressões, tá, a temporada eu achei a história, o enredo, tá, é, foi até legal colocar algumas historinhas assim, a do Chuck e tal, a do Harry também foi até bacana, da Viviane lá, dos invasores, do Cass, do Cass eu esperava mais, tá, o urso lá, ele simplesmente sumiu, não apareceu lá no finalzinho, foi as missõezinhas que eu pensei que ia ser até mais difícil, tá, eles simplesmente pensaram ali, a gente tem que colocar dinheiro no jogo, né, porque pra poder pegar aquele peixe enlatado, a gente tinha que ficar indo, tem que mudar isso, tá, galera, de você ter que ficar indo, ah, que nessa missão aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tem que mudar esse tipo de missão, mate 5 rastejantes no porão, cause 300 de dano, sei lá, tem que colocar umas missões isso, mas, mas da hora, tá, tipo, que te prenda, que nem essa daqui, mate 20 afogados no esgoto, ó, meu Deus do céu, véi, aí o cara coloca lá, o cara é aleatório, não aparece, tá, aí é difícil, tá, tem que nem missões premium aqui, uns 10 ataduras, é fácil, tá, galera, mas só que, sei lá, mano, tem que mudar esse conceito aí, tá, tipo, sei lá, mano, coloca, coloca, tem que, vamos, vamos ver na sétima temporada, porque eu vi que eles tão querendo colocar uma temporada atrás da outra, uma temporada atrás da outra aí agora, pra poder vir mais itens novos, mochilinha nova, skin, tem uma mochila aí também que é um, parece um, um, eu não vou falar a palavra aqui, né, pro YouTube nome da Strike, tá, mas vocês sabem lá que é uma mochilinha marronzinha, tá, parece um, um totozinho, é, e é isso, tá, a mochila que eu achei mais legal foi essa aqui que eu estou usando, a do pescador também, eu acho que eu não vou nem usar, tá, e eu espero que comente aí, deixe nos comentários também, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aí sua opinião sobre a temporada, o que você achou positivo, o que você achou negativo, se você discorda de alguma coisa que eu falei aqui no vídeo, tá, e deixe seu like aí no vídeo, dá um tapa no like aí que é muito importante, tá, pra o YouTube tá entendendo aí que você tá interagindo com o canal, pra outras pessoas que estão vindo aí, tá, é, chegando no canal agora, eles veem a avaliação aí no vídeo, fala, opa, o vídeo aí tá, tá legal, tá bonito e elegante, né, e se inscreva no canal, tá, tô vendo no Analytics aqui que muitas pessoas aí até assistem os vídeos, mais não são inscritas, tá, é, tanto que às vezes também não tem conta, tá, crie uma conta aí rapidinho no YouTube aí, só pra ajudar o Douglas Pallet aqui, tá, chegar a sua meta de inscritos aí, tudo bem, e é o seguinte também, tá, galera, é, marca as notificações aí, porque o YouTube é meio bugado, é meio bugado, é meio bugado, tá, deixe aí o comentário, sabe o que você achou, eu leio todos os comentários, respondo todo mundo, às vezes demora um pouquinho aí, é porque conforme o canal ele vai evoluindo um pouquinho aí, vai vindo, vai demorando um pouco mais pra responder os comentários, porque vão vindo muitos, tá, e eu sempre salvo, é, vocês vêem que no início do vídeo eu coloco lá o salve no vídeo, e eu ainda vou fazer um vídeo somente sobre isso, tá, eu tenho mais de 200 cards aí dos canais aí, tá, que eu sempre salvo na pastinha aí, depois eu vou fazer um vídeo só mandando salve pra, pra essas pessoas, tá, tem gente que, mano, comenta no canal desde quando eu tinha, acho que 50 inscritos, 100 inscritos, tá, tem alguns que não comentam mais, aí eu não sei se, sei lá, virou hater do canal, não gosta, eu vejo até comentando em outros vídeos aí, tá, do canal, canais parceiros até, mas não comentam mais aqui, agora eu não sei se é porque eu respondi a todo mundo e, sei lá, tá, galera, mas eu vou mandar salve para todo mundo aí, tá, e eu vou fazer um vídeo específico somente para isso, beleza, beleza, então, se assistiu até aqui, aquela, aquela mesma lalada aí de sempre, tá, deixa seu like, seu comentário, e eu te espero no próximo vídeo, falou!